Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos para mais um webinar da Autodesk, hoje tratando do assunto de desenvolvimento de produto. Meu nome é Raul Arosa, sou especialista técnico da Autodesk do Brasil para a divisão de design, life cycle e simulation. Então o tema de hoje é justamente sobre como as novas tecnologias da Autodesk têm ajudado no desenvolvimento de produto. E durante esse webinar nós vamos tratar algumas das soluções voltadas para o desenvolvimento de produto, entre elas a nossa principal solução chamada Product Design Suite. Então hoje a divisão da Autodesk que trabalha na área de manufatura, ela tem percebido grandes mudanças em três grandes pilares no desenvolvimento de produto. Na produção de novos produtos, as mudanças e solicitações de demanda do mercado e os produtos propriamente ditos, tornando-se cada vez mais complexos. Então se nós pararmos para observar hoje, o desenvolvimento de produto está mudando. Hoje nós temos equipes cada vez mais distribuídas geograficamente, mas com uma colaboração hoje muito grande, não somente entre jogadores do mesmo time, mas também entre diferentes disciplinas com o objetivo comum de desenvolver o seu produto. Hoje nós temos alguns exemplos presentes no mercado, como a Kirk, como o GrabCad, todas são ferramentas e empresas que ajudam no desenvolvimento de novos produtos de forma muito colaborativa, muito inteligente. Nós percebemos também que a produção física está mudando. Cada vez mais se ouve falar sobre impressoras impressoras 3D, robôs em fábricas, produção inteligente. Então a produção física tem mudado também e leva consequentemente a mudanças no desenvolvimento de produto. Falando no produto, nós vemos produtos cada vez mais inteligentes. Hoje todos os produtos estão conectados de alguma forma à internet ou a diferentes serviços. Então nós temos exemplos como carros da fabricante Tesla, que faz a atualização do seu software e ajustes do carro via internet. Nós temos máquinas agrícolas conectadas a satélites e uma rede de computadores para otimizar o seu trabalho. Nós temos eletrodomésticos conectados hoje ao celular, onde via internet nós conseguimos acionar um ar-condicionado, controlar as luzes, cortinas e assim por diante. E cada vez mais nós temos sistemas inteligentes para trânsito e assim por diante. Além disso, a expectativa do cliente tem mudado muito também. Então hoje espera-se que os produtos sejam cada vez mais conectados, que os produtos sejam ecologicamente eficientes, que tenham um baixo impacto no ambiente, produtos verdes, baixo consumo de energia, produtos cada vez mais personalizados para cada mercado. Então a gente passa a ter uma expectativa dos nossos clientes muito diferente, onde o produto seriado abre espaço para produtos cada vez mais personalizados para cada comprador. Então pensando nessas mudanças que estão ocorrendo no mercado, uma coisa que fica muito evidente é que hoje todos podem competir. Antes a gente tinha somente grandes empresas competindo no mercado global e hoje nós vemos cada vez mais starters surgindo, empresas de duas, três pessoas trabalhando de forma colaborativa, lançando produtos inovadores e ganhando muito espaço e evidência no mercado atual. Então pensando nisso, eu quero passar com vocês aqui rapidinho sobre como é feito hoje o desenvolvimento de produto, qual é o método tradicional do projeto de um produto, ciclo de vida de um produto e como é que a Autodesk está enxergando que serão agora os próximos passos e como que vai acontecer essa mudança de paradigma no ciclo de vida de um produto para atender a todas essas mudanças que estão ocorrendo no mercado. Então hoje o método tradicional ele começa como? Através de um conceito, onde o meu cliente, eu tenho uma demanda de mercado que surge com uma necessidade e a partir desta necessidade, então esboça-se um conceito de um produto. Uma vez que o conceito já está definido, nós mandamos essa informação então para uma equipe de design, uma equipe de projeto, onde aqui nós começamos a criar forma, transformar o conceito em algo realmente factível, com definições de custos, se é viável a fabricação ou não, quais são os melhores materiais para ser utilizado, quais são as ferramentas que nós vamos trabalhar no projeto e assim por diante. Então uma vez que a gente passa da fase do projeto, nós temos a produção. E a produção no método tradicional está muito relacionada à tecnologia que nós temos hoje. Então máquinas CNC, processos manuais de produção, tudo relacionado à tecnologia presente hoje. E uma vez que o produto é produzido, então nós mandamos esse produto para o mercado, onde ele vai operar, vai ter a sua vida útil e depois de um determinado momento, esse produto é retirado do mercado, aposentado e criado novas versões, novos produtos e normalmente produtos em série são entregues ao mercado. Então este é o ciclo tradicional do gerenciamento de vida de um produto. Então nós temos basicamente o momento conceitual, o projeto, a produção, a operação e a retirada desse produto do mercado de linha. Então esse método que nós temos hoje, ele não nos traz muita flexibilidade no que diz respeito a essas novas demandas do nosso mercado, dos nossos clientes. Eu tenho produto seriado, o máximo que eu posso fazer é mudar a cor, escolher qual é a cor do produto que eu quero e alguns opcionais, mas não é propriamente um produto personalizado para o meu gosto. Autodesk já está enxergando que esse ciclo de vida está mudando. Esse fluxo de trabalho no desenvolvimento de produto, ele está sendo alterado. Essas mudanças já estão ocorrendo, não é algo que vai acontecer no futuro, já está ocorrendo. E nós enxergamos o produto, esse ciclo, esse fluxo de trabalho da seguinte maneira. A fase conceitual, ela passa a ser uma fase muito mais de personalização do produto para o meu cliente. É um produto que é costurado para as minhas necessidades, para os meus desejos, para os meus gostos. Então, a partir daí, nós temos a mudança de uma produção em massa para um produto personalizado e configurável conforme as necessidades e as demandas do mercado. Uma vez que nós temos essa personalização, o ciclo de desenvolvimento do projeto, ele passa a ser muito mais colaborativo. Eu preciso ter um ambiente muito mais flexível de trabalho e de desenvolvimento para poder atender e suprir todas essas demandas de personalização e configurações de produtos de formas diferentes. Então, hoje a gente fala de um ambiente muito mais colaborativo entre diferentes equipes, membros da mesma equipe, diferentes empresas, inclusive localizados geograficamente em locais distintos. Então, neste ponto, nós temos aí um ambiente muito mais colaborativo, um ambiente muito mais propício à inovação, a trazer produtos cada vez mais inovadores, processos cada vez mais inovadores. Então, a inovação muito presente no momento de colaboração do projeto. A manufatura ou a produção, por si só, ela precisa ser cada vez mais flexível. Então, a produção em massa, ela nos dá uma previsibilidade muito grande de produtividade ou de produção. Aqui nós estamos falando que nós vamos sair da linha de produção em massa e vamos para uma linha de produtos personalizados. Consequentemente, a produção precisa ser muito mais flexível. E nós vemos hoje muitas tecnologias como manufatura avançada, impressão 3D, a internet das coisas, máquinas conectadas, a inteligência artificial cada vez mais presentes no chão de fábrica, na produção, para trazer essa flexibilidade e conseguir atender as demandas cada vez mais voláteis do mercado e produtos cada vez mais complexos e personalizados. E uma vez que nós temos a produção mais flexível, nós começamos a ver serviços mais atrelados ao produto. Hoje, é muito comum nós vermos produtos que têm uma vida útil X, ou a partir do momento que esse produto não me atende mais, eu descarto esse produto e busco uma versão nova. A tendência é que a gente veja cada vez produtos mais atrelados a serviços. Então, a internet das coisas, ela ajuda muito nesse ponto. Um exemplo que a gente costuma citar, principalmente na indústria automativa, é a Tesla. A Tesla hoje, quando fornece um carro elétrico, ela não fornece simplesmente um carro. Existe todo um pacote de serviços atrelados a esse carro, onde se eu preciso fazer um recall, o veículo identifica quais são as rotas, o itinerário mais comum do motorista. E ele identifica que o terreno é irregular, ele precisa fazer algum ajuste na suspensão, por exemplo. Esse ajuste é todo feito de forma online, via internet, onde o software faz os ajustes de forma automática no veículo. Então, a proposta é eletrodomésticos com serviços de conectividade à internet. Hoje é possível encontrar alguns eletrodomésticos conectados na internet, que eu tenho acesso a várias receitas, que eu posso acessar diretamente do próprio eletrodoméstico, de uma geladeira, de um fogão e assim por diante. E assim agregar mais valor ao produto. Não simplesmente um produto com uma vida útil já pré-determinada, eu descarto ele e busco um produto novo. Não, é tornar esse produto mais atraente através de serviços atrelados a esse produto. Então, desta forma, nós vemos mais serviços conectados aos produtos. Consequentemente, mais valor agregado aos nossos produtos, maior rentabilidade e crescimento para a indústria. Então, nós passamos a tratar um produto como um serviço, e não somente um produto como um produto. Essa é a visão da Autodesk, do novo modelo de negócio, do novo ciclo de trabalho, ou de um workflow, do desenvolvimento de produto. Então, dessa forma, a gente vê que é o futuro de como as coisas serão feitas, trazendo o conceito, então, de Product Information Modeling, onde nós temos toda a informação relacionada ao produto neste novo conceito de trabalho. Então, pensando desta forma, a Autodesk já tem direcionado o desenvolvimento de suas soluções já para trazer ferramentas e soluções voltadas para esse novo fluxo de trabalho. Então, a partir de agora, eu vou começar a mostrar para vocês um pouquinho do cenário de desenvolvimento de produto e como que a nossa tecnologia tem se adaptado para atender esse novo fluxo de trabalho. Então, no que diz respeito às sofistificações dos produtos, hoje é muito evidente, não só para nós, mas para todo o mercado, que pela complexidade dos projetos e dos produtos, é praticamente impossível nós utilizarmos uma única ferramenta para fazer o projeto todo, do início ao fim. Existe comunicação com fornecedores, com clientes, prestadores de serviço, e cada um, cada empresa, utiliza a sua própria ferramenta. Então, aqui nós temos um exemplo de um motor onde alguns componentes são feitos utilizando determinada ferramenta CAD, como o CRIO, outro componente utilizando o Ione Graphics, outro utilizando o Solidworks, outro utilizando o Invento. Então, a Autodesk não tem a intenção de se isolar no mercado e não ter a comunicação com nenhuma das outras ferramentas utilizadas no mercado. Muito pelo contrário. Hoje, a Autodesk traz para o mercado uma tecnologia que se chama N-CAD, que está disponível na plataforma Inventor, onde a nossa intenção com a tecnologia N-CAD é justamente ampliar essa comunicação dos usuários da nossa tecnologia com usuários de outras tecnologias. Não simplesmente abrindo arquivos ou geometrias, mas mantendo a referência com todas as outras informações geradas pelas outras tecnologias. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo que exemplifica justamente essa funcionalidade do N-CAD entre Inventor e aqui Solidworks, mas poderia ser qualquer outra plataforma CAD presente no mercado. Então, a proposta desse vídeo é, na lateral esquerda da tela, vocês têm uma tela do Solidworks, e na lateral direita vocês têm um projeto feito em Invento. E nós temos um fornecedor de alguns componentes que utiliza Solidworks, e nós vamos trazer essa informação para dentro do ambiente de projeto no Invento, e vamos ver que existem algumas inconsistências no projeto, que precisa ser atualizado no Solidworks, e essas atualizações, elas são refletidas de forma automática dentro do projeto do Invento. Então, vamos dar uma olhada aqui no vídeo. Então, na esquerda, eu estou carregando o modelo no Solidworks. Aliás, pessoal, eu estou vendo aqui que está tendo um delay grande no vídeo. Deixa eu tentar fazer uma coisa. Deixa eu tentar baixar a resolução da minha tela. Só um minutinho. Bom, pessoal, vamos ver aqui. Deixa eu rodar novamente o vídeo. Então, na esquerda nós temos o Solidworks, e na direita o projeto feito em Inventor. O que nós fazemos é carregar o modelo do Solidworks de forma nativa no Inventor, como se eu tivesse criado ele dentro da própria ferramenta. Então, eu posso fazer a montagem desse componente vindo do Solidworks dentro do meu projeto do Inventor, e eu consigo avaliar algumas questões, por exemplo, de ângulo entre faces, e encontrei uma inconsistência. Volto no Solidworks, eu peço para o meu fornecedor fazer a correção na geometria no Solidworks, e quando eu salvo essa informação e volto para o Inventor, eu simplesmente atualizo e ele já corrige essa informação. Da mesma forma que eu posso rodar simulações de elementos finitos, análise de elementos finitos, e ele mantém a referência com o arquivo do Solidworks. Nesse exemplo, a gente está alterando a espessura do flange. No Inventor, eu simplesmente atualizo na criação de malha, neste caso, utilizando o Nastran em CAD. Então, no Nastran, eu simplesmente atualizo a criação da malha, e ele já reflete as alterações feitas no CAD de origem, e assim eu sigo com o meu estudo, sem precisar reimportar nenhuma informação, sem precisar redefinir nada. Então, essa é parte das vantagens que nós temos com o N-CAD, hoje presente na tecnologia Autodesk, mantendo referência com outros CADs. Não somente na parte de geometrias, mas também na parte de documentação técnica. Todas as propriedades que nós preenchemos em outra plataforma CAD, eu posso trazer para dentro do ambiente do Inventor, inclusive para um preenchimento automático de lista de materiais, inserção de balões, e assim por diante. Então, a gente não está tratando aqui somente da geometria, mas também de informações relacionadas ao projeto, independente da plataforma em que deu origem a esse componente. Então, dessa forma, a gente visualiza uma melhor integração e uma melhor comunicação entre diferentes empresas. E essas são as tecnologias que a gente consegue trabalhar com o recurso N-CAD. Então, outro exemplo que eu quero mostrar para vocês é com relação ao DWG. Então, todos sabem que o AutoCAD hoje é a ferramenta padrão para arquivos DWG, tecnologia True DWG. E o DWG também tem um tratamento diferenciado dentro da plataforma Inventor. Hoje, nós temos, seguindo a linha do DWG Underlay, nós temos a possibilidade de manter a referência de DWGs dentro de um projeto tridimensional também. Então, o que vocês vão ver agora nesse vídeo é justamente isso. Eu tenho meu projeto tridimensional, e eu vou trazer para dentro de um projeto de um componente um DWG. Aqui, o inventor não vai simplesmente converter as entidades. Ele vai inserir o DWG dentro do meu ambiente de projeto e vai manter a referência, onde a partir daí eu consigo projetar algumas geometrias do DWG para usar como referência. E a grande tecnologia envolvida aqui é, se eu faço qualquer alteração no DWG no AutoCAD, essa alteração é refletida dentro do meu projeto tridimensional. Então, vocês vão visualizar agora que foi utilizado um perfil 2D do DWG para a criação do modelo. Agora, no AutoCAD, a gente utiliza o comando stretch para alterar uma característica da peça. Mas, voltando para o projeto 3D, ele atualiza automaticamente a minha geometria, refletido então a edição feita lá no AutoCAD. Então, dessa forma, é que a gente consegue trabalhar com as referências, tanto com qualquer ferramenta CAD, quanto com o próprio DWG no meu ambiente de projeto. Ainda falando em projetos colaborativos, nós trazemos aí algumas novidades também na Product Design Suite, o que diz respeito a projetos eletromecânicos. Desde a versão 2015, já foi inserida a ferramenta AutoCAD Electrical para projetos esquemáticos elétricos dentro dessa suite. E a integração entre o projeto elétrico e o projeto mecânico, ela está cada vez mais presente, justamente pela evolução dos produtos. A gente vê muito mais eletrônicos, sensores, mecanismos, circuitos e placas nos projetos e em produtos. consequentemente, o projeto eletromecânico, ele está cada vez mais forte, mais presente no ciclo de desenvolvimento. Então, pensando nisso, a Product Design Suite 2016, ela traz uma série de recursos novos para fazer justamente essa integração entre as equipes de projeto elétrico e projeto mecânico. O exemplo que vocês vão ver agora é de um motor, onde nós temos todo o projeto esquemático elétrico desse motor no AutoCAD elétrico e a gente vai fazer a integração desse projeto esquemático com o projeto mecânico. Para quê? Para que a gente consiga ter a conexão de fios e os seus conectores, seus respectivos conectores. Nós temos comprimentos exatos de fiação necessários para fazer esse projeto. Então, como vocês podem ver aí, nós utilizamos um ambiente próprio para fazer essa integração entre AutoCAD elétrico e Inventor. Nós associamos hoje a biblioteca de componentes das duas ferramentas. Ela é compartilhada, então existe hoje uma biblioteca única de componentes elétricos, tanto para o projeto mecânico 3D no Inventor, quanto para o projeto esquemático 2D no AutoCAD elétrico, o que nos permite fazer essa ligação entre componentes e a identificação de cada um deles. Então, vocês podem ver aí a gente fazendo o link entre o componente no projeto esquemático e o componente no projeto mecânico ou componente tridimensional. Essa é a primeira etapa. Primeiro é fazer o link, a identificação de qual componente é referente a qual geometria no projeto 3D. Feito isso, a gente faz a montagem desses conectores dentro do projeto, volta no projeto esquemático e define, então, a ligação dos fios. E aí vocês podem ver, então, que ele já faz a ligação dos fios e cabos no modelo 3D de forma automática baseado no projeto esquemático do AutoCAD elétrico. Isso nos traz, então, uma grande agilidade no dimensionamento de fiação, cabos, chicotes e assim por diante. A partir daí, é possível fazer, então, um detalhamento mais refinado com cama de pregos, comprimentos, lista a lista de conexões de par e assim por diante. Então, como vocês podem observar, nós temos um approach hoje único de trabalho em equipe, integrando não somente membros da mesma disciplina, como de disciplinas distintas. Ainda seguindo nessa linha, a gente tem percebido a necessidade da diferenciação dos nossos produtos no mercado. Então, essa diferenciação ela ocorre hoje muito pela personalização dos projetos. Então, como eu havia comentado antes, o mercado ele busca hoje produtos cada vez mais individuais, mais configurados para necessidades de cada cliente, de cada comprador. aqui a gente tem um exemplo de um cliente dos Estados Unidos que desenvolve um veículo para um único condutor e passageiro, onde essa empresa busca a diferenciação através da personalização do veículo conforme o físico de cada condutor. Então, neste caso, nós vamos ver a criação do assento do motorista conforme o perfil do corpo do condutor. Então, é feito um escaneamento do condutor na posição para a direção desse veículo, é trazido o perfil do condutor para o ambiente de projeto e a partir daí a gente começa a desenvolver o assento de forma mais confortável para o condutor, para o proprietário do veículo e não mais um assento padrão para a produção em massa. Então, hoje, vocês podem observar nesse vídeo que nós temos recursos avançados de modelagem para design, modelagens de formas livres ou modelagem orgânica, onde nós trabalhamos dentro do ambiente do inventor nessas formas. Então, esse trabalho é feito em superfícies ou sólidos, eu posso começar o desenvolvimento do zero nessa formatação ou eu posso trazer um modelo com uma geometria já pré-determinada, converter ele numa geometria editável de forma livre e a partir daí executar toda essa atividade que nós estamos observando no vídeo da personalização e customização do componente conforme o perfil do condutor. Então, nós temos recursos de criação de malha, de integração com geometria, com informações vindas de scanners 3D, nós temos controle total sobre geometria, recursos de edição de formas avançadas, tudo dentro do ambiente 3D de projeto. Ainda pensando nisso, nós temos uma outra situação muito comum que eu também comentei no início da apresentação que diz respeito aos produtos configuráveis. eu quero poder escolher todos os opcionais, todas as características do produto para atender a minha necessidade. Então, aqui nós temos um exemplo de como é possível através de uma ferramenta simples como o Configurator 360 e informações relacionadas a regras de projeto definidas no Inventor usando iLogic, criar então um ambiente onde o meu cliente possa acessar uma interface via web com a visualização 3D do produto que ele deseja comprar e ali ele pode escolher definir todas as características desse produto e solicitar então uma proposta ou até mesmo a compra desse produto conforme as alterações às especificações que ele definiu. Então, aqui vocês estão vendo inicialmente a tela do Inventor com algumas regras e parâmetros de iLogic recursos de projeto presentes desde o Inventor Standard onde a gente controla algumas características como diâmetro da roda cor material detalhes modelos diferentes e então todas essas regras e características são definidas na fase do projeto em uma interface muito simples e a partir daí nós fazemos a conexão com o Configurator 360 onde através de um recurso disponível dentro da Prod Design Suite nós fazemos o upload dessa geometria para o serviço na nuvem criando uma interface web acessível via qualquer navegador web e a partir daí eu posso disponibilizar o acesso a esse recurso dentro do meu website dentro do website da empresa então o público pode acessar configurar qual é o produto quais são as características que ele quer e solicitar ou até mesmo gerar uma proposta de forma online via Configurator 360 o legal dessa tecnologia é que ele não é simplesmente um configurador de produto ele nos traz informações de inteligência de mercado onde eu tenho estatísticas de quais são as configurações mais solicitadas pelo meu público nas últimas 24 horas uma semana um mês ou desde que eu lancei essa tecnologia no mercado quais são os opcionais mais pedidos até para ter uma ideia de qual é a maior demanda do mercado conforme a minha linha de produtos além disso hoje tecnologia Autodesk ela está muito orientada novos recursos no mercado como a impressão 3D então hoje a Autodesk já anunciou no mercado a sua impressora 3D mas nós comunicamos nossa tecnologia com praticamente todas as impressoras disponíveis no mercado inclusive uma das novidades na versão 2016 da Product Design Suite é justamente um ambiente de preparação de modelos para impressão 3D onde a gente conta com mais de 20 opções diferentes de impressoras onde nós temos a possibilidade de preparar o meu modelo para a área útil de cada impressora definição de suportes de apoio orientação de componentes se eu preciso fazer a partição dessa peça porque ela é muito grande a minha impressora 3D não tem uma área útil tão grande então ele permite que a gente faça a partição desse componente para impressão em separado e depois fazer a montagem dele além de contar com tecnologias abertas para comunicação com outras ferramentas que é a tecnologia Spark então dessa forma a gente imagina ajudar os nossos clientes a trazer uma proposta de maior valor agregado para o mercado então ainda tratando de diferenciação e recursos disponíveis dentro da Product Design Suite nós anunciamos em janeiro deste ano a inclusão do Fusion 360 como um benefício do Maintenance Subscription para a Product Design Suite então desde o dia 15 de janeiro deste ano todos os clientes Autodesk que possuem a Product Design Suite com contrato de manutenção ativo todos eles já tem acesso a ferramenta Fusion 360 que é uma ferramenta baseada na nuvem que conta com vários recursos desde a parte de modelagem de formas livres modelagem paramétrica edição direta detalhamento 2D definição de moldes usinagem então o Fusion 360 Ultimate que está disponível na Product Design Suite Ultimate com Subscription ela conta com um módulo de frezamento até 3 eixos simultâneos de forma gratuita é um benefício do Subscription em agradecimento a fidelização dos nossos clientes que mantém o contrato de manutenção ativo então para a gente entender um pouquinho como que funciona o Fusion e qual que é a proposta dessa ferramenta a proposta do Fusion é justamente aumentar a colaboração no fluxo de projeto a acessibilidade às informações de projeto e explorar e interagir tudo relacionado a esse projeto criado e desenvolvido na plataforma do Fusion então o Fusion ele é uma plataforma de desenvolvimento de produto completo então nesse vídeo vocês podem observar aqui como que é o fluxo de trabalho com essa ferramenta então aqui vocês vão começar visualizando uma interação entre diferentes membros da mesma equipe via Autodesk 360 que é a nossa plataforma de colaboração social no ambiente de projeto onde a gente consegue discutir diferentes conceitos fazer comentários lembra muito o Facebook só que voltado para um ambiente de projeto um ambiente colaborativo então aqui a gente vai submeter algumas propostas para o volante do veículo o pessoal até brinca aqui dizendo que alguns modelos lembram alguns caças do Star Wars então uma vez que é definido o conceito ideal para o projeto nós vamos começar a trabalhar então com a ferramenta de modelagem mais livre que é o Fusion no ambiente de Sculpt a partir daí a gente pode fazer a integração com projetos eletrônicos mecânicos o Fusion ele também se comunica com as principais ferramentas de CAD do mercado eu posso trazer informações de inventor de Solidworks de CATIA de ProE e assim por diante para um mesmo ambiente de projeto e trabalhar a fase então que era de conceito que é da geometria do volante desse veículo mantendo como referências o projeto mecânico uma vez que é feito o esboço inicial 3D nós vamos trabalhar de forma refinada nos detalhes e no controle da geometria desse volante então o Fusion ele tem recursos de modelagem paramétrica tem recursos de edição direta de geometria e de formas livres eu consigo associar projeto ao modelo de um componente a outros componentes mecânicos sem dificuldade mantendo a referência e se algum outro componente for alterado essas alterações elas se refletem nos componentes dependentes além de poder gerar um ambiente mais interessante de visualização do projeto com a renderização na nuvem onde eu aplico os materiais texturas luzes e eu tenho então uma apresentação muito mais atraente para o meu cliente final do projeto dele esse projeto ele pode ser integrado ao projeto geral então como vocês podem ver aí o volante o Fusion ele trata o relacionamento mecânico entre os componentes se eu giro o volante ele faz a movimentação das rodas e tanto a parte de produção seja a produção dela através de uma impressão 3D é possível fazer essa definição por ali como também a parte da usinagem no Fusion Ultimate onde eu consigo trabalhar então com o frezamento até três eixos simultâneos de forma gratuita já dentro do Fusion 360 então através do Fusion nós temos aí uma experiência conectada de forma colaborativa via nuvem nós conseguimos integrar diferentes times no mesmo projeto através de recursos muito amigáveis como Autodesk 360 Fusion e assim por diante então essa é a nossa visão de como o mercado o desenvolvimento de produto está mudando esse é o nosso entendimento da tendência do mercado de como as coisas serão feitas então todo o desenvolvimento das nossas tecnologias elas tem caminhado para atender essas novas demandas essas mudanças presentes no mercado então pensando nisso nós temos mais uma vez para reforçar o Autodesk 360 que é uma plataforma de colaboração na nuvem onde a gente permite o acesso a todo o time de trabalho é possível visualizar os arquivos 3D 2D gerados em tecnologia Autodesk ou em outra tecnologia compartilhar informações nós conseguimos ter acesso a todas essas informações a partir de qualquer dispositivo seja um tablet um smartphone um computador uma vez que estou conectado na internet eu tenho acesso a toda essa informação e acesso a praticamente quase todos os tipos de dados relacionados ao projeto então hoje a Product Design Suite ela está na versão 2016 nós temos alguns serviços baseados na nuvem disponíveis para os clientes que possuem o Autodesk Subscription que é o Autodesk 360 o Configurator 360 Mockup 360 Autodesk Remote para acesso remoto a tecnologia Autodesk via tablet renderização na nuvem e acesso a nossa loja de apps onde nós temos uma rede de desenvolvedores Autodesk que criam aplicações baseadas em nossa tecnologia e disponibilizam como uma App Store só que voltada para a tecnologia Autodesk hoje a Product Design Suite ela é composta de duas versões a Product Design Suite Premium e a Product Design Suite Ultimate onde a Product Design Suite Premium ela é composta pelo Inventor o AutoCAD o AutoCAD Mechanical o AutoCAD Raster Design o Recap para trabalhar com nuvem de pontos e scanners 3D o Vault Basic para começar a criar a cultura de gestão de dados de projeto o Navisworld Simulate que é uma ferramenta de compatibilização de projeto e manipulação de montagens robustas e o 3DS Max para trabalhos de renderização e visualização profissionais já a Product Design Suite na sua versão Ultimate ela além disso compõe tem tudo que existe na Premium e mais o Inventor Professional o AutoCAD Electrical para o projeto esquemático elétrico o Alias Design que é uma ferramenta hoje para projeto e design superfícies complexas superfícies classe A uma ferramenta muito utilizada na indústria automotiva e o Navisworks Manage então essa é a tecnologia que nós temos hoje da Product Design Suite então para encerrar eu gostaria só de trazer alguns lembretes e algumas informações finais para vocês então a Autodesk já anunciou para o mercado este ano algumas mudanças na sua política de comercialização de software então a partir do dia 31 de janeiro de 2016 novas licenças permanentes para novas licenças permanentes na grande maioria dos softwares individuais a Autodesk não vai estar mais disponibilizando a compra delas mas para as versões para as licenças que já existem elas continuam sendo atualizadas pelo subscription sem problema algum em contrapartida o que está acontecendo muitos desses produtos individuais eles serão ofertados através do desktop subscription então é uma contratação do direito de uso da tecnologia por um período determinado onde o valor inicial de investimento é bem mais interessante do que a compra mas hoje nós ainda temos duas opções hoje ainda é possível adquirir as licenças permanentes então até o dia 31 de janeiro é possível adquirir as licenças de qualquer produto de forma individual normalmente como tem sido feito sempre ou vocês já podem aderir a modalidade de desktop subscription então um pouquinho mais de detalhe para vocês o desktop subscription ele traz então menores custos iniciais para um orçamento flexível se eu tenho uma grande variação de demanda por serviço de software dentro da empresa eu trabalho por projetos sazonais é muito mais flexível trabalhar no formato desktop subscription porque eu não vou fazer uma aquisição de um software permanente e quando eu tenho uma baixa de serviço eu tenho meu ativo da empresa parado ou guardado na gaveta então o desktop subscription traz essa flexibilidade para nós então hoje nós temos o contrato do uso do software ou via desktop subscription ou via cloud service subscription ou nós temos a compra do software ainda até o dia 31 de janeiro da maioria dos softwares via maintenance subscription para manter as ferramentas atualizadas também quero lembrar vocês nós temos hoje uma promoção global rodando pela Autodesk onde a gente consegue economias de até 25% através do desktop subscription anual ou multi anual e economia de até 20% adquirindo novas licenças permanentes através da modalidade maintenance subscription multianual de 3 anos então para mais detalhes vocês podem entrar em contato com o revendedor autorizado Autodesk mais próximo de vocês mais um lembrete importante nós já estamos com o evento Autodesk University Brasil 2015 oficialmente anunciado o website do AU Brasil já está no ar então esse evento ele ocorre ocorrerá agora no dia 3 de setembro no WTC Convention Center em São Paulo mesmo local do ano passado então nós vamos contar com mais de 50 palestras de especialistas em diversas áreas e nós temos um desconto especial para todos os participantes dos webinars que nós estamos realizando agora então sugiro que todos acessem o site do Autodesk University Brasil para poder consultar a grade de palestras e já aproveitar essa promoção esse desconto especial para quem está participando do webinar então estes são alguns links importantes para que todos possam anotar vou deixar um tempinho aqui na tela então o site da Autodesk Brasil autodesk.com.br o link para encontrar a revenda mais próxima de vocês Autodesk também está presente no Facebook e o link para o AU Brasil 2015 é o au.autodesk.com barra Brasil barra home1 então em breve vocês estarão recebendo um e-mail com o link da gravação desse webinar de hoje vocês vão poder acessar esse vídeo e mostrar para os colegas de vocês que não puderam participar e assim por diante eu gostaria de agradecer a presença de todos e pelo interesse de vocês em participar do evento muito obrigado e aqui segue a lista com os próximos webinars que nós estaremos promovendo nos próximos dias enquanto eu deixo a agenda dos próximos webinars nós temos aí cinco minutinhos para encerrar a sessão se alguém tiver alguma pergunta por favor eu estou à disposição de vocês de vocês Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto